Camisa do Vasco, a gente grava com os times que as pessoas gostam, sempre Falar de séries também que as pessoas gostam Que são meio difíceis de assistir, mudar o nome do canal, era Fox e virou Stars Que merda Lembra lá, até Resident Evil, Stars, Stars Era antiga Fox Sabia não Série da MC, série que uma galera gosta, série que você arrasta a décima temporada E a gente pega alguns episódios esporádicos aqui A gente não falou dessa volta da temporada, eles estão gravando com restrições Fala de Walking Dead, Walking Dead, bota abertura, aquela música maneira de Walking Dead Todo mundo gosta de ouvir Olha só, eu sou o Lex, sempre falando de filmes, sempre falando de séries com vocês Sempre falando de zumbis andando por aí Se inscreva aqui no canal, aperta o sininho pra receber notificações E conversar com a gente sobre os zumbis que andam por aí E episódios malucos de Walking Dead, porque esse aí é bem maluco Esse é um episódio bem maluco de Walking Dead É sim The Walking Dead temporada 10, episódio 20, Splitter Lembra até fragmentado, filme do M. Night Shyamalan, Splitter, fragmentado É um episódio com a Princess Princess, a menina maluquinha que apareceu no episódio 15 Quando o Eudine, o Eudine fazendo sua busca Da menina que ele tem que encontrar, conversou com ela no rádio Vai buscar a menina na outra cidade, que tá de segurança lá Encontra a Princess no meio do caminho A Princess mora sozinha, há um tempão É meio doida, bastante doida Faz teatrinho com os zumbis Quatro zumbis ali no teatrinho na cidade Como? Foi um episódio bem legal, acho que ela apareceu Ela apareceu no 15, apareceu no 16 E agora volta no episódio 20 Já com essa linha intimista Que eles não conseguem gravar Eles não vão conseguir botar mais aquele galerão Aquele galerão parece uma torcida Parece a torcida do Bascão caminhando lá e tal Não consegue, não tem mais como botar horda de zumbis É verdade Então os episódios de Walking Dead tem sido todos intimistas A gente teve um episódio agora passado do Daryl O Daryl perdido na floresta procurando o cachorro Lembrando na namorada antiga dele Depois teve o episódio do padre e do sem braço Não falando nem o nome dos personagens direito de Walking Dead Mas teve o episódio do padre e do sem braço Também intimista E agora a gente tem esse episódio todo basicamente fechado na Princess Essa menina maluquinha Que aparece nos quadrinhos com esse visual todo doido O visual meio Tank Girl dela Ela presa ali no vagão Eles já chegaram naquela cidade São presos pra galera vestida de trooper de Star Wars Aquele uniforme ali Sinceramente, aquele uniforme não é de combate Já me explicaram o seguinte Aquele uniforme seria o uniforme ideal pra mordida de zumbi Zumbi chegar ali e não morder você Mas aquilo foi inventar Star Wars Parece trooper de Star Wars Todo mundo de branco Aquelas plaquetas no corpo ali São presos por ele São colocados em vagões A princesa fica ali Ela começa meio a delirar dentro do vagão Farpa no dedo dela Ela vai lembrar da infância dela Que entrou uma farpa Que inflamou no dedo dela Que o padrasto dela bateu lá na casa dele Um porradão na mesa Ela não tinha um tratamento muito bom dentro de casa Ou seja, já as influências que deixaram a menina maluquinha Ela vai procurar um Yumiko Que tá presa no vagão do lado Só conversando por voz Um episódio bem intimista Ela presa ali no vagão E a gente escutando as vozes da pessoa ali fora Ela escutando a voz da Yumiko no outro vagão Conversa com o Eudine Que tá no outro ali E fala pra ela Só fica tranquila Não dá confusão aqui dentro A gente vai ser entrevistado Pra poder entrar na cidade dessa galera Aqui é só na frente A galera vestida de trooper De Star Wars aqui pra defender A gente vai ser entrevistado A gente pode entrar ali Ela vai pra entrevista Chega na entrevista Ela não quer falar o nome de ninguém Fala o nome dela Qual é o nome dela É princesa mesmo, entendeu? Então ela toma um tapão Toma um tapão Volta pra lá Pra dentro do vagão de novo Bem louco Cara, ela quer escapar dali Ela quer escapar Quer salvar os amigos dela Abre-se ali em cima As cotinhas do vagão Vem o Ezequiel King Ezequiel Rei Ezequiel Que tinha o Tigre E morreu o Tigre dele Aparece ele ali E a gente já sabe no final do episódio Que era ela mesma Ela mesma com a cabeça dela Múltiplas personalidades Parece até fragmentada Parece até clube da luta Não foi o Ezequiel que apareceu pra ela Era ela mesma ali Batendo no guarda E tentando fugir dali Aí sabe que ela viu o Ezequiel Na cerca ali Com os zumbis Ele parando Meio que fazendo dancinha Conversando com os zumbis Essa é a mais fora da caixinha Eu acho legal trazer isso Em Walking Dead Eu acho bacana Trazer essa nova visão Que é uma visão diferente A gente via muito Isso em Zination Episódios malucos de zumbis Episódios com mais viagens Sobre zumbis Eles não tem como gravar mais horda Não dá mais pra gravar Aquele galerão torcido Vasco descendo Ali não tem mais como Então os episódios São intimistas de Walking Dead E tem que pensar Mais dentro da cabeça Dos personagens Ou fora da caixinha Da cabeça dos personagens Como o meu caso Desse episódio Totalmente focado na Princess Episódio 20 Tempória da 10 Splitter Fragmentado Dividido Cabeça toda dividida O final Ela de maluca Devolve a arma pro guarda Simplesmente devolve a arma pro guarda Acha que ele é bonzinho ali Abre-se a porta do vagão E tá todo mundo basicamente enfileirado Pra ser executado ali A gente não fala pra vocês De todos os episódios de Walking Dead São bem esporádicos Eu queria fazer uma entrada Com essa volta da temporada Porque eles pararam o tempo E esse basicamente É o terceiro episódio Vindo na volta da temporada Décima temporada Se arrastando por aí Mas agora com episódios intimistas Ou é o Dério Perdido na floresta Procurando um cachorro Ou é o padre ali Sendo capturado Por outro cara na floresta E agora o episódio da Princess Delirando Dentro do vagão ali Querendo escapar Dos soldados vestidos de trooper Eu gosto bastante Eu acho que a gente pode fazer Mais conversas de Walking Dead Pode fazer até algumas lives aqui Ouvir da gente Que a gente fala bastante De Walking Dead De todos os episódios com vocês Passa sempre no domingo Tá lembrando que passa sempre no domingo Não é mais Fox Agora é Stars Canal 631 Da NET Tá até no PTV Tá espalhado por aí Pra galera poder baixar É uma das séries mais famosas Que caminha por aí E até atrapalha Os festivais de cinema Vai ter o Oscar Tem os outros festivais No domingo E Walking Dead Tá sempre passando Episódio de NET No domingo A gente fica dividido Ou assiste o festival de cinema Ou assiste o Walking Dead Eu acho melhor Assiste o Walking Dead Exatamente premiação de Oscars Premiação dessas por aí Assiste o Walking Dead No domingo Que vale bem mais a pena Pode bater papo comigo Sobre todas as temporadas A gente sempre tá aqui Conversando sobre isso E esse episódio da Princess Foi bem legal Ali dentro do balão Dentro da caixinha Pouquíssimos zumbis aparecem Eu acho que nesse episódio Só aparecendo dois zumbis Dá pra contar no dedo Nessa volta das temporadas De Walking Dead Quantos zumbis estão aparecendo Vocês podem colocar Até nos nossos vídeos Nesse apareceu dois Nesse episódio apareceu cinco zumbis Agora vai aparecer muito pouco É mais dentro da cabeça Da galera As loucuras e os medos Ali dentro daquela sociedade Depois do apocalipse Falta mais um episódio Pra terminar a temporada 10 De Walking Dead Esse no caso É o episódio 21 De Walking Dead Vamos botar zumbis pra andar Coloca os zumbis pra andar E não dá Não tem como A pandemia não deixa Esse episódio Teve até mais zumbis Mas eu acho que eles usaram Cenas gravadas Episódio chamado Divergent Divergent A gente assiste antes Que a gente assiste no IPTV Se baixa no torrent Passa primeiro na MC Depois vem aqui pra Star Não é mais Fox Esse nome dá desgraça Na cabeça Star E é onde passa Os episódios de Walking Dead Que a galera gosta de ver Já andam aí há bastante tempo No mês que vem Vai começar o Fear Que é o Spin-Off Eu acho que um tanto Quanto mais interessante Mais até atmosférico Que é o próprio Walking Dead Que agora tá se separando Em várias vertentes Tá todo mundo andando Em lugares diferentes Foi igual o que o padre falou O padre já falava É tudo dividido É Alexandria Hilltop Oceanside E o Reino E os outros A galera andando por aí Usou Parece que o último episódio Vai ser de um sumiço Do Nigel Mas o que a gente teve Nesse agora A gente teve a continuidade Daquele episódio Da Carol e do Daryl Que estavam lá Com o cachorro Lembrança Da onde veio aquele cachorro Eles se separam na estrada O Daryl vai de moto Moto bem maneira Pra só se a gente tiver Uma moto parecida Com aquela do Daryl Põe anúncio Aqui pra gente Coloca no Instagram A gente tem Instagram Facebook Eu queria comprar uma moto Daquela Já vi andando na rua Por aí A gente tem aqui no Brasil Aquela moto é maneira Mas dá defeito Dá defeito nesse episódio Eles se separam na estrada A Carol chega primeiro Na cidade Vai lá pra casa Já encontra com o Jerry O Jerry fala A casa tem rato Lá você vai lá Ela tá com o cachorro O cachorro Em vez de seguir o Daryl Segue a Carol Na estrada Eu já falo pra vocês O episódio bem morno Bem, bem morno Em relação ao último Assim Esse episódio Foi bem morno O cachorro vai com a Carol Ela chega na estrada Vai pra casa E tem rato na casa Tem um rato Lá na casa Ela monta a armadilha A Carol sempre Com aquelas neuroses Na cabeça dela Ela já fica bolada Com o rato Tem uma cena Bem parecida com o Tom e Jerry A gente teve o sucesso Da volta de Tom e Jerry Agora o cinema Tem crítica aqui no canal Ela teve uma cena De perseguição com o rato Ele primeiro o cachorro Fez uma bagunça na casa Ela montou a armadilha Não conseguiu pegar o rato Quebrou a parede toda Os fantasmas dela A Carol tem sempre A questão Os fantasmas na cabeça dela Ela arrebenta a parede toda Antes disso Tinha buscado comidinha Frutinhas, cogumelos E vai matando o zumbi Pra aliviar a sua atenção O esquema dela é sempre esse Ela vai matar o zumbi Pra aliviar a atenção Porque ela já quase se matou Algumas vezes nessa série Em contrapartida A outra estrada Foi pega pelo Derry Eu acho que eles utilizaram Cenas de outro episódio Ali a moto da defeita Aquela moto é muito maria Lembrando que eu quero comprar uma igual Aquela, gostei bastante Daquela moto E ele vai buscar cabo Vai buscar ferramenta Ali pra consertar a moto Eu acho um soldado Ali com foco bem grande Na bandeira americana Ali já é um reverso A gente pensar Da bandeira americana O cara que serve os Estados Unidos Se tornar o mal Se tornar infectado Se tornar zumbi E atacar as pessoas Foco na bandeira americana Ali O Derry enfrenta os zumbis Tem bastante zumbi Nesse episódio Por isso que eu acho Que isso foi gravado antes Eu acho que eles pegaram Algumas cenas que tinham gravado antes E tinha bastante gente Ali de zumbi Nessas cenas Ele enfrentando a galera Encontra um carro Ali O carro cai em cima dele De princípio eu achei Que o carro fosse slow rider Que ele mexe em cima do carro Ali o carro levanta Pra ele poder sair embaixo O carro balançando ali O Derry o preço Pra poder pegar cabo O ferramenta Pra consertar a moto dele Fica ali no mato Passa a noite Basicamente ali Só no Na mecânica Consertando Pra deixar a moto filé Pra voltar pra cidade Pra contar com a Carol ali Que ficou desesperada Quebrou a parede toda Por causa do rato Foi lá no mato Matou um monte de zumbi E simplesmente Contra com ela Ia devolver o canivete Mas ele arrumou um canivete Bem marmalheiro Com um zumbi soldado Que ele matou ali Já tinha outro canivete Fala pra ficar com ela E se separam aí Episódio bem morno Eu não sei como é que vai terminar Episódio 22 Já vindo aí Não sei se vocês vão concluir A questão da Princess Com a galera presa lá Pelo soldado trooper Com roupa de trooper Ou se eles vão focar Na questão do Negan Que vai desaparecer Episódio bastante morno Dá uma nota 4.5 Tem música no final Música que toca no final do episódio No Worries De Amateur Blonde No Worries De Amateur Blonde Toca no final do episódio Já é uma estrutura parecida De episódio de Walking Dead Vai tendo toda aquela Dramaticidade A narrativa no início Divide duas linhas Coisa acontecendo ali Eles conseguiam até Dividir mais linhas De coisa acontecendo No caso desse episódio Tivemos apenas A Carol O Daryl E o Jerry Aparecendo ali no jardim Rapidinho De um lado pro outro Eu achei legal a narrativa Construção da Carol na casa Ela ali meio que se adaptando Naquele espaço Entrando naquela cozinha ali Achando o que dava pra fazer Painel solar A gente quase nunca viu A galera realmente mexendo Nas baterias de painel solar Da bota Bateria pra funcionar ali De painel solar E uma cena bem Tom e Jerry O Jerry aparece ali Mas tem uma cena bem Tom e Jerry Nesse episódio Perseguindo o rato E com música no final Tipo de narrativa É bem clássica Estrutura de Walking Dead Já teve em vários episódios O episódio anterior Foi bem diferente Bem fora da caixinha Já pegando O personagem mais comic Da série que seria a Princess E seria quase agora Então é isso aí A série tá acabando A gente vai fazer mais review A gente vai fazer reunião Com uma galera que entende mais Faz conta mais detalhes Dos episódios pra vocês Mas é isso Querendo conversar mais comigo Sobre os zumbis Os zumbis andando por aí Que passam todo domingo Não deixa a gente acordar cedo Pra trabalhar no dia seguinte Mas dá pra ver antes tá Tem como assistir antes Os episódios É mó limpa Se é dormir tarde Ó, os contatos estão aqui embaixo Se inscreve no canal Aperta o sininho Pra receber notificações Beijo pra vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON